Seguinte rapaziada, acabou de lançar esse traje aqui da Viúva Negra na loja do Fortnite aqui logo de manhã na Killipik e por isso eu vou trazer pra vocês uma gameplay mostrando e falando se vale ou não a pena comprá-lo, beleza? Além dele, eu também vou estar utilizando essa queridíssima picareta muito bacana que é a picada da Viúva Negra, beleza? Então de qualquer forma, já vai deixando seu like também, já se inscreve no canal pra poder acompanhar esse vídeo aqui que ficou sensacional, beleza? Então de qualquer forma, só vamos, let it go, sem mais enrolação, vamos pra partida Aí pessoal, já tô aqui no comecinho da partida aqui no lobby Nossa, olha que da hora, velho, mano, de verdade, velho Muito top, ela também tem a versão loira, né, no caso Mas de qualquer forma, essa versão aqui é a Viúva que eu estou usando, tá? E de qualquer forma, eu vou jogar aqui na Equipe Tumulto mesmo, galera porque eu quero realmente mostrar pra vocês mais sobre a própria skin e tal, esse tipo de coisa Então, eu não vou nem ficar me preocupando em jogar solo, esse tipo de coisa assim porque eu realmente quero mostrar a skin pra vocês e quero gravar o mais rápido possível, beleza? Pra poder postar o mais rápido possível também E de qualquer forma, pessoal, eu também vou estar fazendo uma live hoje no dia que eu vou estar postando esse vídeo aqui, às 3 horas da tarde, tá bom? Uma live de Fortnite especial dos Vingadores com duração de 4 horas Teve 4 filmes dos Vingadores, então a gente vai fazer 4 horas em homenagem a 1 hora pra cada filme, beleza? Então, de qualquer forma, já vamos cair aqui, nossa senhora, já vem esse rifle de caça de merda Mas beleza, o bom é que como é essa questãozinha do... Nossa, boa! Apesar que isso daqui eu não quero, não Isso daqui já joga pra cá, daqui a pouquinho eu tomo Aqui, achei mini também, nem tinha reparado, velho É, e olha que da hora, galera, ali no íconezinho da picareta Ela é... Ela é vermelha, não? Achei muito da hora isso daqui Aí atrás, na mochila dela, da viúva negra, tem uma paradinha, tipo, como se fosse alguma coisa do tempo, sabe? Que lembra ampulheta Não sei se tem a ver com o filme, por favor Quem tiver assistido o filme, não dê spoiler nos comentários Pelo bem de uma nação, tá? Porque realmente isso vai ser uma parada bem chata, né, manos? Mas, de qualquer forma, velho, achei bem da hora, mano, essa skin aqui Vou ver aqui se dá pra eu fazer um emote e ver a parte da frente Ó, deixa eu ver da conga, não sei se dá pra ver, velho Porque, eu não sei, mas deve ter algum emote que você consegue ver a parte da frente, né? Nossa, mas de qualquer forma, velho, de verdade, muito top mesmo, rapaziada Eu, particularmente, sou fã da Marvel Né? Sou fã dos filmes aqui, principalmente dos Vingadores Então, por isso, eu já comprei aqui Falei assim, não, mano, eu vou comprar já pra poder trazer pra galera também Pra poder embrasar o biscoito E, de qualquer forma, não percam a live, tá, pessoal? A live vai ser lá na Stringcraft Tem um tijolinho aqui em cima dançando Mas é do meu time É, a live vai ser lá na Stringcraft O link tá sempre na descrição, tá bom? Primeiro link aí na descrição E eu tenho certeza que vocês vão curtir Pra poder assistir, né, mano? Mas, ô, de verdade, velho É o traje da Viúva Negra Se eu não me engano, também veio o modo Thanos Eu também vou trazer gameplay desse modo mais tarde, tá bom? Ah, véi, que azar, mano Que droga O maluco pegou bem na hora que ia pegar Mas, de qualquer forma, eu também vou trazer gameplay do novo modo Então, mano Fica aqui no canal que você não perde por esperar E, óbvio, né, mano Eu faço lives lá na Stringcraft Provavelmente dia sim, dia não Geralmente, tem semana que eu faço todo dia Tem semana que eu faço dia sim, dia não Sobre justamente o Fortnite Então, mano, pode ter certeza que você Se inscrevendo no canal e me seguindo lá também Você não vai perder nenhum conteúdo, beleza? Aí, boa Pump nova Show Beleza Pô, mas, de verdade, até achei diferentinho, tá ligado? Que é como se fosse um bastãozinho, ó E faz um barulhinho Um barulhinho meio que como se fosse alguma coisa elétrica Eu tenho certeza que isso daqui tem a ver com filme, tá ligado? Mas como eu não tô afim de levar spoiler nem nada do tipo Mas eu sei que O problema do spoiler Eu descobri qual que é o problema do spoiler Não é nem quando você tá escutando Quando você escuta alguém falando alguma coisa Mas sim quando você vê alguma coisa Nossa, aí é cruel Porque a pessoa pode falar, sei lá Ah, o Thanos vai criar fimose no meio do filme Beleza Você imagina que o Thanos não vai criar fimose no meio do filme, realmente Mas se você visse o Thanos com fimose no meio do filme Aí você ia ficar tipo Hum, caramba, velho Será que tem cara aqui já? Bem provável, né? Ah, não Mas enfim, de qualquer forma Eu vou dar uma luteada aqui Daqui a pouco eu já vou lá pro meio do fight Mas olha Eu recomendo vocês comprarem De verdade, rapaziada É muito bacana mesmo Mas enfim De qualquer forma Vambora E hoje, pessoal Eu vou Se caso, né A gente chegar nos 500 seguidores A gente tá com 393 No momento que eu tô gravando esse vídeo Se caso a gente chegar nos 500 seguidores Lá na Strancraft Eu vou tá fazendo um sorteio Dessa skin aqui Beleza? Eu vou fazer um sorteio Dessa skin Da Viúva Negra Lá na live Do 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 Fortnite Que eu vou fazer hoje, tá? Então, mano Se você tá vendo esse vídeo aqui Antes das 3 horas Antes das 4 horas Se você, mano Se passou de 3 horas E você tá vendo ele Já vai correndo lá Pra Strancraft Pra você poder me seguir E pra você poder acompanhar a live Que eu vou fazer o sorteio Dessa skin ao vivo Mas lembrando Só caso A gente chegue Nos 500 seguidores Beleza? Mágica forma é isso aí, moleque Vambora Assim que eu tiver no fight Eu já volto aqui com vocês Beleza? Então, let it go, rapaziada Beleza, rapaziada Já chegamos aqui no fight Vou embrasar o biscoito Desses caras agora 80 Já tomou um redzão Pra poder ficar esperto Tchau Diego Não sei o que ela dá as contas Foi embora já Beleza Beleza Vai, come Isso é louco Tô destruindo esses caras, véi Não sei o que eu tô fazendo mais Se eu tô mais roubando o kill Ou se eu tô mitando mesmo Né, papai Nossa, como assim o cara já desce com o escudo, véi Essa é nova pra mim Nossa, fi E esse tiro que não pega Ah, vou tomar Boa Ainda bem que os caras são meio tijolo Caraca, é do nosso time? É do nosso time Beleza Não Não Ô, droga Fiquei todo confuso agora, meu Deus Beleza Consegui pegar as armas que eu queria Show Nossa senhora Só uma também, papai Caraca Nossa, que susto, véi Beleza Beleza, galerinha do Zap já esculachou o biscoito dele Mas é isso aí, rapaziada É uma skin que eu achei muito da hora Se você é fã da Marvel Assim como eu, recomendo você comprar Não é a skin mais modificatória, tá ligado Que tem do bagulho Eu até esperava um pouco mais, sabe Eu esperava, sei lá Uma skin do Homem de Ferro Nossa, imagina, velho Uma skin do Homem de Ferro Então do Tony Nossa, ia ser muito top Mas de qualquer forma, mano Viúva Negra também é um personagem muito bacana E muito importante no universo dos Vingadores, né, mano Tá, beleza Nem sei pra onde que a galera tá caindo agora, velho Mas do nada aqui começou a ficar Vazio Sem movimento Só tô vendo meu time aqui agora Mas vambora Tamo ganhando 34 a 24 34 a 25, né, na verdade E vambora Boa Só tomou uma Ficar esperto com a galera que estiver do lado, né, mano Do lado e atrás também É isso mesmo Camperzinho Gameplay Futs 59 Tchau Mano, quer saber? Eu vou tomar suco o Gloop aqui Só pra não falar nada Tem algum cono aqui em cima de mim, hein Aqui, ó Mata, boa Isso é louco É festival de kill aqui dos cornos, velho Quanto que eu já matei? 10 Vou tentar matar uns 20, vai Uns 20 não 20 é pouco ainda Foda-se Vamos matar 30 nesse bagulho e já era Toma Dois Head Shoulders Ficou como? Boladíssimo de amor Ui, carai Tá, carai Só tomei uma na cabeça, velho O outro surgiu do nada, velho Eu tava desculachando o primeiro ali Mas beleza Vamos procurar cair perto do nosso time Pra gente poder Desculachar esses caras aí, velho Boa Só tomou no peito Toma Caraca, eu preciso ficar perto do meu time, velho Faltam 9 minutos Para a tempestade Eita, carai Do nada, bicho É foda que esse modo aqui Ele é muito frenético, mano Então pra você poder escutar Passa uma bosta, velho Caralho, bicho Esses caras do meu time É idiota, velho O cara tava atrás de nós Ele não fez nada Ai, carai Nossa, que susto, velho Nunca fiz uma kill tão no susto assim, velho Meu amigo, Charlie Bronson Carai, tô perdido Ai, me lost O cara não tá aqui não, carai Ah Nossa, tô com 12 de vida Quais são as chances de sobreviver A qualquer peido aqui, velho Ah, mentira Acabou a bala Aê, garoto Nossa, velho Vambora, rapaziada Vambora 15, hein Tamo na metade da nossa meta aqui, velho Vambora Toma Mano, eu tô com 12 de vida faz 10 anos, velho Não sei como que eu não morri até agora, velho Mano, é sério Eu tô muito cagado hoje, velho Ai, o cara roubou minha kill, velho Dei dois hit Dei dois hit maker, fio Beleza, 97, 82 Vamos lá, vamos lá Toma Roubei do meu amigo agora Mano, faz 10 anos que eu tô com 12 de vida, velho Eu não tô acreditando nisso, cara Como é que eu não morri ainda? Aí vocês vão ver Na hora que eu não quiser morrer Na hora que eu peguei e falei Hum, criei esperança de que eu vou ficar vivo Toma também, otário Caiu como? Caiu voltando pro céu Bolado 83 Só mais um, só mais um Mais dois Caraca, velho Dei 99 de dano no cara Ele não morreu, velho É lógico, né? Porque é 100 que precisar Dá pra poder matar, né? Ah, velho De novo, mano Dei 99 Meu time rouba muito aqui O brother Você tá maluco, rapaz Ah, droga Eu dei 66 Achei que essa coisa dava 110 Mas beleza 103, 102 Vamos colachar o biscoito Vamos lá, mano Não sei se vai dar tempo de fazer as 30, hein, velho Beleza Ah, de novo Ah, de novo Rouba minha kill Time de cornos Vai, vai Boa Boa 22 22 23 Vamos lá, vamos lá Vamos procurar essa galera aí, velho 24 Ah 24 Ah, droga Agora nem vi de onde que eu tomei, velho Mas se é louco Eu embrazei numa sequência monstra agora, hein, mano Eu diria que se eu não estivesse nesse time aí Possivelmente a gente estaria perdendo, hein Quer dizer, eles, né? Porque aí se eu não estivesse Não seria a gente 32 32 Toma, tchau Dá pra chegar assim, ó Ê, caralho Boa Achei que ia roubar ainda, velho Confesso que eu queimei um choque 26 Ah, velho Acho que não vai dar tempo, não Boa 27 Ô, caralho Ô, caralho Ô, caralho Eu troquei, mas tava sem arma na minha mão Fiquei muito bugado, velho Ah, velho Caraca, já vai acabar já, mano Tô com 27 kills aí, ó Não vai dar tempo, não Ô, mas de verdade, velho Joguei o fino, hein, galera Na Sincere Johnson Hehehe, rapaziada Mas enfim É isso Eu queria estar trazendo essa gameplay aqui De, é, Viúva Negra Muitos vão falar Ai, mas não sei o que, esse modo de noob Eu sei que é de noob Geralmente eu não jogo ele Mas como era pra poder mostrar a skin pra vocês e tal E ver se vale a pena ou não Na minha opinião, se você for fã da Marvel Se você for fã do bagulho Vale a pena Mas de qualquer forma É, não é uma skin que vai mudar tanto assim Na sua vida, né Mas enfim De qualquer forma, rapaziada É isso E se caso você queira participar do sorteio Vai lá na Stringcraft Me segue Pede pros seus amigos me seguirem também Pra que a gente chegue nos 500 seguidores E eu consiga fazer esse sorteio ao vivo Lá na live Beleza? Então de qualquer forma Tamo junto, rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Tamo junto Abraço a todos Valeu Falou E fui